Buenas pessoal, mais um vídeo para o canal Então no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco da garimpada Das trocas de Minis que eu fiz no final de semana Então vamos começar por uma mais antiguinha Essa aqui de 2015 É o Morris Mini Eu não tenho nenhum na coleção Mas como eu quero pegar o Super Que é o do penúltimo lote Então eu resolvi começar a correr atrás Daí meu amigo tinha para trocar Daí ele estava em haver com umas Mini para mim Eu acabei pegando isso aqui de troca Isso aqui é bem comum, até não é difícil Agora dos lotes novos Que o pessoal está atrás Lembrando que nós estamos no lote no Brasil oficialmente no L E lá fora já está no M O M até é um lote que eu achei bem ruim É um repeteco de tudo que teve durante o ano De outras cores Teve só duas assim que eu me interessei Então eu achei muito fraco Então o que é que eu consegui até o L aqui Consegui essa SWAT aqui Se eu não me engano ela tem H normal Está lá o símbolo prata Eu coleciono a Armor Truck Então essa aqui é uma bem legal Por incrível que pareça foi bem difícil de conseguir na minha região Não estava conseguindo Daí agora começou a pintar Olha que legal Acabei também trocando com o meu amigo Márcio Olha que show Da SWAT Armor Truck Posse Muito show Vamos para cá O que mais que eu peguei desses lotes novos aí Peguei um Kigikuda prata Então Eu não colecionava o Kigikuda Daí achei o Super no ano passado Daí peguei o comum né O xadrez comum e o Super Aí apareceu esse ano o vermelho O vermelho muito bonito Peguei também Daí eu falei Agora vou começar a colecionar né Aí veio esse prata aqui ó Bem legal Olha em cima Não sei se vai aparecer Aqui a iluminação tá Vamos ver que legal Ficou muito bonito Olha que show esse Kigikuda Da americana Olha meu cunhado que conseguiu pra mim Já estou devendo um monte de miniatura pra ele Olha que legal Vou ver esse Kigikuda novo Este Audi aqui Eu lembro que o começo O final do ano passado Veio o lote A de 2019 Tinha um branco né Eu lembro que o pessoal Muitos deixaram passar E depois foi um parto pra conseguir Só tinha na americana né Esse lote A de 2019 Aí eu consegui de boas Ainda consegui passar alguns Pros meus amigos E agora veio a A variante dele verde Olha que legal Esse Audizinho quadradinho Esse é show Audi 4 Verde Olha que legal E pra fechar Foram poucos Que eu consegui de garimpada Esse eu consegui numa loja Bem longe De onde eu moro Um bairro mais afastado Mais humilde Esse mais simples É como eu falei Onde você consegue garimpar Algumas coisinhas diferentes né E eu peguei essa coleção aqui De 2013 Olha o que eu consegui Faz parte do que eu quero Porque eu coleciono Carros nacionais Mas eu não tinha começado Com os Galaxy ainda né Aí olha que eu pude Eu vou tentar de boa Primeira coisa que eu já notei Quando eu peguei na mão Ele é muito pesado É a miniatura com certeza Mais pesada que Que eu já Peguei na Hot Wheels Parece um chumbo Olha que legal As escritas dentro Depois eu pesquisei Eu vi que essa Cool Classics Ela saiu em 2013 Em 2014 Aí os modelos Que tem do 2013 Aqui ó Tem o Ford Galaxy Foi que eu peguei Esse Astro Funk Tinha lá Feio pra caramba Esse Ford Bocega Pra que coleciona É legalzinho até Tinha esse Fusca Draga Aqui eu achei muito feio E tinha o Corvette lá também Então todos eles Estavam nessa loja Acabei pegando só o Galaxy O do Fusca Achei muito feio Esse aqui é o que eu achei Mais legal Olha que show Esse aqui Galaxy também Tem muitos modelos diferentes Como eu vou colecionar Vou decorrer atrás de todos Agora eu dei o pontapé inicial Só agora correr atrás dos outros Então de garam Pé limpar a física Troca Foi esses aqui Agora vai vir um feriadão Quinta a sexta Sábado e domingo Vai ficar por aí A toa Então vou começar A correr atrás De outras lojas Em outros bairros mais longe Então o Kiku da Prata Lotes novos O Aldi Verde Lotes novo O da Swat Um pouquinho Uns 2, 3 lotes pra trás Maiores minhas antigas Esse aqui de balaio E esse aqui Muito show Esse Galaxy aqui Beleza então Até o próximo vídeo Valeu Ladies Lova Lova Tchau Tchau Tchau. Tchau.